Desde o início deste mês, Tubarão está realizando a campanha de vacinação contra a influência. Nessa primeira etapa, estão sendo contemplados idosos acima de 60 anos e trabalhadores da saúde. No entanto, a procura pela vacina ainda está abaixo do esperado nesse período no município. Segundo a Coordenadoria de Imunização da Fundação Municipal de Saúde, até o momento cerca de 6 mil doses foram aplicadas, sendo que o esperado é um público maior que 22 mil pessoas. O número de idosos que buscaram a vacina até então é de 4.267, equivalente a 22,2% do público total. Em relação aos trabalhadores da saúde, 50,9% do total já se vacinou, correspondendo a 1.657 doses aplicadas. A campanha segue nas unidades básicas de saúde de Tubarão, que possuem salas de vacina. Além disso, as pessoas podem procurar a Policlínica Central ou o ônibus do programa Saúde Mais Perto de Você, que roda o município até o dia 3 de junho.